O que a gente tem feito no sítio? É isso que a gente vai te mostrar no semanário Na Roça. Vem com a gente! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Na Roça. E se a gente faz, você faz! O principal evento dessa semana aqui no sítio foi a perfuração de um poço semi-artesiano. A gente perfurou esse poço porque a água que a gente estava utilizando foi analisada e deu uma contaminação muito elevada por coliforme fecal. A razão dessa contaminação a gente não sabe, mas decidiu perfurar esse poço e posteriormente a gente vai analisar a água do poço também para ver se ela tem qualidade. Aos 12 metros mais ou menos de perfuração começaram a aparecer pedras e o poço ficou ao todo com 23 metros de profundidade. Essa água que está saindo não é do poço. Essa água é colocada para facilitar a perfuração. O semi-artesiano sempre vai precisar de bomba para retirar a água do poço. O artesiano não precisa. Essa é uma das diferenças entre um poço artesiano e um semi-artesiano. O custo da perfuração saiu cerca de R$ 350,00 o metro, já com a bomba instalada. O poço ainda está sendo esgotado e a qualidade da água está melhorando. Então eu acho que tudo vai dar certo e a gente vai ter uma água de qualidade. Essa semana também a gente resolveu fazer a marcação da casa que a gente vai fazer. Isso para fazer os ajustes necessários, ver se a metragem que a gente tinha resolvido cabe onde a gente vai construir. No final a gente viu que vai ter que fazer algumas modificações, mas a casa cabe, a gente vai ficar bem instalado aqui em cima. Nessa área também inicialmente a gente vai construir um barracão e por esses dias a gente já recebe o madeiramento para a construção desse barracão. E a energia elétrica deve chegar aqui também nos próximos dias. Isso vai facilitar muito o uso de máquinas elétricas. Uma coisa boa de você ter uma vizinhança como a nossa é que todo mundo cultiva de tudo no quintal. Os vizinhos que ficam a mais ou menos uns 100 metros aqui de casa estavam perdendo pêssego e disseram para a gente ir lá pegar um pouco. Frequentemente eles dão verdura para a gente também. Então é um pêssego muito bom. A gente comeu, não fez doce nem nada, comeu todo ele. E o passeio também, a ida e a volta é muito agradável. Tem uma paisagem bonita, o pessoal está plantando milho agora. É bem legal. Tchau. 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 Tchau.